Fala rapaziada do canal, eu sou o Diego Tava vindo ali Tomar vacina, eu e o Miguel Fala um oi aí Miguel Beleza Daí tava indo ali tomar uma vacina ali E daí Daí passou aqui E eu vi, ó, olha que massa Essa árvore aqui O nome dessa árvore aqui é Figueira Branca Mas você não tem noção Ela é mais Mais grossa que o carro, se for pra ver assim Acho que pra abraçar essa árvore Acho que tem que ser várias pessoas Várias pessoas Ela é muito monstra, véi E pra vocês terem noção, mano Ó Pra vocês terem noção O nome dessa rua aqui, na minha cidade aqui Aqui em Rolândia É Figueira Branca, por quê? Por causa dessa árvore, mano A árvore é enorme, véi No vídeo eu não sei se vocês estão conseguindo A dimensão, mano É muito grande essa árvore, véi Muito Ó, Miguel, vem aqui abraçar a árvore pra nós ver Abraça pra vocês Ó, pra vocês terem noção da dimensão, mano Olha a grossura dessa árvore Fala aí, Miguel Vai umas sete pessoas pra abraçar essa árvore aí, mano É enorme, véi Enorme, enorme, enorme Ó Caramba, véi Deus é bom demais Então, pra vocês verem E o nome dessa rua Dessa rua aqui É Figueira Branca Por causa dessa árvore aqui Olha aqui, mano Olha o tamanho dessa árvore É enorme, véi Enorme Muito da hora Muito da hora mesmo E eu moro Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ah, não dá nem pra ver Daqui lá onde eu moro Porque aqui é muito baixo Eu moro lá Moro lá Lá em cima Lá eu moro Mas é isso Nós estamos indo aí Vamos aí, Miguel Vamos Vamos Nós estamos indo tomar a vacina lá do Covid lá Que os caras ligaram pra gente lá tomar Vamos lá tomar aí A segunda dose Mas é isso Até eu passei Eu falei pro Miguel Vamos lá gravar esse vídeo E cara Que o pessoal vai gostar desse conteúdo A árvore é enorme, véi Coisa mais linda do mundo E ali, ó E aquela rua ali, ó É a rua É a rua que mais tem orquídea aqui Eu acho que aqui na minha cidade É a rua que mais tem orquídea Porque Eu trabalhava de entregador Aí Quando eu vinha fazer a entrega aqui Eu sempre pegava mudinha de orquídea Quer ver, ó Ó Nessa árvore aqui Ah, acho que não tem problema não Ó Nessa árvore aqui, ó Olha pra você ver o tanto de orquídea Aqui nessa árvore aqui Tem Tem Mas várias árvores aqui Só que eu não vou filmar, né? Porque senão vai ficar chato Ó Várias árvores aqui, ó Tudo com orquídea Lotado Ó aqui, ó Nessa outra esquina aqui, ó Orquídea Lotado de orquídea Mano, eu acho que essa rua aqui É a rua que mais tem orquídea em Rolândia, mano Porque eu gosto Cês sabem que eu gosto Na minha casa eu... E é isso, rapaziada Fui lá Tomei a vacina do Covid Tomei o sono lento aqui Tô com um pouco de sono Mas é isso Vim trabalhar já E tamo aí na luta aí Mano, vocês gostou do vídeo? Deixa um like Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto É isso? Beleza? Fui! Tomei Tomei